Eu vou mostrar e arrumar todo o meu material escolar 2022 para o ensino médio técnico de design de interiores. Oi, meus chuchus! Bom, gente, hoje eu tô aqui na papelaria e hoje a gente vai comprar mais material escolar. Eu sei que eu já gravei um vídeo comprando material escolar, porém, como eu estudo em escola técnica, eu preciso comprar os materiais para o meu curso, que no caso é design de interiores. Então hoje a gente vai fazer isso. Antes de tudo, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Agora sim, bora lá! Bom, gente, minha mãe vai pegar carrinho pra mim e já vou colocar aqui, ó, essa pastona que eu coloco o espaço inteiro do carrinho. E eu tô aqui na minha mão com a lista dos materiais de design de interiores mais a lista de artes. Bom, eu preciso também de uma pasta pra arte, que seja essa de plástico dentro. Aqui, ó. Como a gente já tava nesse corredor antes, eu já tava dando uma olhada. Então eu vou levar essa aqui, achei muito bonita. O que é isso? É uma mandala? É uma mandala. Ah, já sei o que que é. É uma toalhinha de mesa feita por vó. Isso, exatamente. Aquelas que você coloca, assim, telefone em cima, que ninguém usa mais. Isso, isso. Essas mesmo. É verdade! Tá aqui nesse corredor, acho que já acabou. Vamos procurar as outras coisas, que tem muita coisa. Nesse corredor eu já peguei tudo que eu precisava, então eu vou mostrar pra vocês. Peguei aqui lápis de cor, aquarelável de 24 cores. Essas lapiseiras eu tive que pegar uma 03, gente. É tipo muito fininha. E é cara, gente, eu confesso pra vocês. A outra lapiseira é 05, uma normal mesmo. Daí eu também peguei régua, escalímetro, que é esse aqui, peguei esse compasso. Esquadro. Esquadro. Peguei compasso também. Pensar que daqui a uns 3 anos você vai falar assim, meu Deus, não sabia o nome de esquadro e compasso. É muito parecido, gente. Daí eu também peguei uma canetinha de ponta fina e uma canetinha, ponta, de canetinha normal. E lapis 6B, eu preciso de um 4B também, só que o 4B eu ganhei num show de prêmios na minha escola. Daí nesse corredor eu acho que é isso, eu também preciso de uma borracha macia. Teve alguma coisa cara? Acho que o mais caro foi esse negócio aqui. Ou esses lapis de cor, eu acho que eles estão bem empatados. Esse aqui foi 40, hein? 4 e esse aqui foi 32, é. E lapis de cor o mais caro. Mas é muito caro. Não tem 2 milhares. Gente, é muito caro. Na sugestão, esse aqui, ó, tava pedindo de outra marca, do Trailer. Só que 45 reais a marca que eles pegam. Só que eu peguei da marca mais barata. Bom, então na parte das folhas eu já peguei. Eu preciso dessa A4, que é mais grossa. E eu também preciso dessa A3, que tem margem. Que eu vou fazer os meus desenhos de plantas, essas coisas. Tô ansiosa. Gente, eu tinha que comprar um transferidor, que é esse negócio aqui, ó. Daí, eu fui ver o preço do transferidor. Só esse aqui tá 30 e poucos reais, que eu não lembro certinho. Mas tá mais de 30 reais. E daí também tinha kit assim, ó. Que é menos de 20. 15 reais. Esse aqui tá 15 reais. Esse aqui tá 30 e pouco, gente. Esse aqui é daqueles molinhos, sabe, ó. É um kit inteiro flexível. É daqueles que você consegue... Bem maleável. Isso, esse aqui é maleável. Esse aqui é duro, mas tipo, entre pagar 30 reais esse aqui e pagar 15 reais em todos esses daqui, eu vou levar esse aqui. Então, eu já vou até tirar a régua preta que eu tinha pegado. Eu queria muito usar uma régua preta, porque eu achei muito bonita. Mas é muito mais em conta levar aquele ali. Então, esse aqui eu já vou guardar, porque eu não vou levar, não. Bom, gente, vou mostrar pra vocês agora tudo que eu peguei. O kit de régua, esquadro, transferidor. Também peguei fita crepe, que eu vou precisar pra colar a minha folha na mesa. Peguei esse polômetro, gente. Que é tipo uma régua, um estêncil, que tem várias bolas. Também peguei as folhas, que essa aqui é a A3, onde eu vou fazer minhas plantas, né? Minhas futuras plantas. E também peguei essa A4, que ela é mais grossa. Essa aqui eu provavelmente vou usar pra fazer aquarela. E falar em aquarela, né? Os meus lápis de cores... Meus lápis de cores aquareláveis. Também peguei esses quadros, que eu pensei que ele era ver de água, mas ele é transparente, gente. É só uma folha ver de água atrás. Eu fiquei super iludida, fui super iludida. Daí eu também peguei as lapiseiras, uma A03 e uma A05, que é muito caro também, gente. Mais de R$30,00 a lapiseira A03. Quanto mais fina, mais cara é. Peguei o compasso também. Peguei os lápis 6B, que são esses aqui, ó. O 4B eu já tenho em casa, que eu ganhei da escola. Também peguei essas canetinhas. Eu peguei a Fine Pen, que é essa mais fininha. É A04. E eu também peguei essa aqui, que é ponta média. Peguei também um escalímetro, que é basicamente... Parece uma régua, só que ela tem esse formato triangular. E ela vai mudando o tamanho, pra eu fazer... Tipo, quando você vai desenhar uma casa, você não vai desenhar a casa do tamanho real. E você vai precisar diminuir. Então é isso que a gente vai usar. Foi isso que a professora explicou pra gente. E aí ele tem outras medidas aqui também, além de centímetros. É, tem várias medidas. Ele tem polegada e tal. Daí essa aqui é a minha pasta, que eu vou guardar folhas avulsas de trabalhos. Não só de design, mas de arte. E também se eu precisar de outra matéria. E por último, a minha maleta, onde eu vou guardar todas essas coisas. Tá vendo? É uma pasta, que também tem essa alcinha. Daí vira uma maleta e eu levo assim pra escola. Que no caso eu não vou levar todo dia, porque eu consegui alugar um armário na minha escola. Eu vou dividir com uma menina da minha sala, um armário. E daí eu vou conseguir guardar na escola, entendeu? Mas é tudo isso, gente. Esses foram os meus materiais pro meu curso técnico. Bom, gente. Cheguei em casa. Todos os materiais estão aqui em cima da mesa. Tudo, tudo, tudo tá aqui. Eu também peguei algumas coisas que já tinha em casa. Por exemplo, eu peguei esse estojinho aqui pra colocar as lapiseiras. Lápis, caneta, borracha. Daí, esse lápis aqui é o lápis que eu falei que eu já tinha ganhado da minha escola. Daí, essa borracha também eu já tinha ganhado. A escola dá essas coisas? Não. Teve uma aula e a gente fez um show de prêmios. E eu consegui ganhar. Eu ganhei esse lápis e esse esquadro aqui. E daí, essa borracha aqui todo mundo ganhou. Então, eu tenho essas coisas aqui. Essas são as coisas que eu já tinha em casa. Agora sim, vou arrumar junto com vocês. Já tirei algumas coisas do plástico, mas outras eu ainda não tirei. Então, eu vou tirar, tipo, essas coisas que vêm em caixinha, assim, ó. Eu vou tirar do plástico e colocar no meu estojo. Esse aqui eu vou deixar na caixa mesmo, gente. Esse aqui eu não vou colocar em estojo nenhum. Então, eu vou colocar tudo nesse estojinho. Já volto com ele arrumadinho, né? Pronto, gente. Eu já arrumei. Olha, a única cor aqui nesse estojo é essa lapiseira aqui. Muito bonita. Mas, de resto, é tudo preto, verde e azul escuro, olha. É bem sem graça, achei. Nada colorido. Mas, achei muito profissional esse estojo aqui. Muito chique, achei. Então, eu vou fechar ele. Ai, que eu tô brincando com a gatinha. E agora sim, eu vou arrumar em si a minha maleta. Ela é uma pasta maleta, né? Não é uma maleta. É uma pasta maleta. Ela é bem grandona, porque tem que caber esse papel aqui gigantesco. Então, eu vou colocar esse primeiro. E vou colocar essas coisas maiores também. Que essa aqui é a pasta, que é de plástico assim, ó. Eu coloco a folha por aqui, ó. Esse aqui eu não vou usar só em designs interiores. Ah, é. Justamente, eu não vou usar só em designs interiores. Será que esse aqui eu coloco na minha mochila? Porque esse aqui eu vou colocar, tipo, trabalhos e outras matérias também. Como amanhã eu vou ter que levar esse aqui pra escola, eu já vou deixar aqui. Vou colocar esse aqui também. Será que vai caber tudo? Vou colocar meu lápis de cor, que eu vou deixar na caixinha. Será que cabe aqui se encaixar? Não, não vai encaixar. Mas isso aqui fica aqui assim. Esse aqui eu tenho que ter muito cuidado com esse negócio aqui. Porque a menina da minha sala, que participou também daquele show de prêmios, também tinha isso aqui de como prêmio. E ela ganhou e quebrou no mesmo dia. Então, tem que ter cuidado, porque ele é molinho. Então, é muito fácil de quebrar. E eu vou deixar ele em plástico também. Eu tenho esse esquadro gigantesco, esse aqui que eu tinha ganhado nos seus prêmios. E eu tenho que pegar o compasso e a régua que tá aqui dentro. Ai, tô com preguiça, Débri. Daí, eu tenho pra colocar a minha fita, eu tenho ainda esse estojo, esse pano, esse escalímetro e um álcool em gel. Como é que eu vou colocar isso aqui agora? Eu acho que o estojo vai anotar o mochilo e o resto cabe. Ele caberia bonitinho aqui. Não cabe nem com coisa, nem sem coisa. Não, se não tivesse esse negócio aqui, ia caber assim. Aqui, ele caberia. Não cabe nada, tem que apertar tudo. Olha o tamanho. Aí, ó. Ele passa do tamanho. Não passa? Passa assim. De chatice. Peguei um pequenininho, pra ele não caber. Dá, então eu vou deixar o álcool aqui. No caso, o álcool também passa, né? Deixa eu ver aqui. Ih, cabe direitinho, ó. Aqui, ó. Ó. Eu vou andar assim na escola agora, gente. Negócio muito pesado, mas ainda bem que eu tenho um armário pra guardar. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Não esquece de me seguir nas minhas redes sociais. Beijo, tchau.